Fala, galera! Hoje a gente está aqui no Observatório do Valongo para conversar com a Silvia Lorenz Martins. Ela é professora aqui do Observatório, ex-diretora e ainda coordenadora de extensão. Aqui ela trabalha com poeira interestelar, só que não é sobre nada disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A Silvia tem um projeto de divulgação científica para pessoas cegas ou com baixa visão. É isso mesmo que você ouviu. Ela e seus alunos conseguem ajudar essas pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o nosso universo. E aí, ficou curioso? Então, continue esse vídeo e vem comigo! Bom, então, como que surgiu essa ideia do projeto de vocês? Então, esse projeto, inicialmente, era para ser um projeto só de acessibilidade para o Valongo. Então, tornar a visita acessível a pessoas cegas e com baixa visão nas dependências do Observatório do Valongo. Só que o projeto foi crescendo e, depois de a gente conhecer o Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto Nacional de Ensino para Cegos e Pessoas com Baixa Visão, ele tomou outro rumo. Então, eu até costumo dizer que começou assim como um projeto meio de extensão e agora já virou um projeto de educação mesmo. Desde o ano passado, a gente firmou um convênio, o Observatório do Valongo firmou um convênio com o Instituto Benjamin Constant e a gente já fez várias visitas técnicas, né? E eles têm auxiliado a gente nessa parte de texturas, de produção de material texturizado para a gente ensinar astronomia, né? E quando a gente fez essas visitas, a gente viu que eles não têm nada de astronomia. Então, no sexto ano, que é onde ensina astronomia, existem vários materiais de outras matérias, de matemática, até de física, e de astronomia não tinha, né? Então, a gente falou, bom, então vamos fazer alguma coisa. Aí a gente começou a fazer esse material que vocês estão vendo aí. E você falou sobre os materiais texturizados, que tipo de materiais você tem acesso para esse projeto? Então, na verdade, inicialmente eu tinha pensado em fazer a lua em cerâmica, mas não deu certo. Aí eu conheci essa moça, que é da terapia ocupacional, que vem ensinar a gente a técnica de papel machê. Ela pode explicar um pouquinho mais para vocês. Na verdade, tive contato com esse material, mas sim, pelo meu curso, chamado Recursos Terapêuticos, que a gente vai experimentando uma série de materiais, entender a relação deles com o sujeito, como a gente pode trabalhar isso. E a gente faz um processo chamado análise de atividade. Então, a gente analisa desde as etapas de uma atividade, os materiais que são utilizados, o ambiente que é utilizado. E com isso, a gente foi verificando que o papel machê seria super interessante de ser trabalhado, porque ele é um material durável, que iria gerar uma textura que não ia machucar, porque isso é muito importante também. E que ia ser muito fácil de manusear, porque nós não somos artistas desse tipo de produção e de demais. Somos muito leigos, então tinha que ser uma coisa que é muito fácil de fazer, é muito fácil de esmanchar na hora que está produzindo, então se der errado você pode desmontar. E aí o papel machê a gente usou justamente para a parte craterizada da lua. E a parte que está relacionada aos mares, foi difícil a gente conseguir achar um material que fosse legal, porque, por conta da própria estrutura da bola, mas aí a Erika dá a ideia de a gente usar a camurça em pó. Então, a gente colocou primeiro, antes de tudo, tem o mapa da lua que foi colado sobre ela, que ele fez, que o Jackson fez. O Jackson fez os gomos, né? Isso, para facilitar, se a gente fosse demarcar com lápis, como a gente vai terminar a lua, então ela está com a camada por baixas. E aí a gente começou a colocar a massa, e aí por fim a gente pintou de preto tudo que está a linha, em azul, que é a parte da camurça, e a gente aplicou o pózinho. Foi bom. Muito trabalho longo, né? Teve a mãozinha de todo mundo aqui. E, na verdade, essa é uma parte, né, que a gente já levou, já testou lá no Benjamin Constant, e agora a gente está continuando um outro projeto que também comecei com o Jackson, e agora quem está colocando a mão é a Erika, que é um caderno de astronomia também voltado para alunos do sexto ano, né? Na verdade, quando a gente foi lá testar a lua, já pediram um outro caderno, uma continuação desse caderno. Já está em processo também, né? É, tem que primeiro acabar uma coisa, né, fechar, e aí continua. Então a Erika agora pode até mostrar um pouco do caderno, né? A questão do caderno é que a gente trabalha muito com imagens, para tentar explicar as coisas, e o desafio é você transformar essas imagens em alguma coisa que seja tátil. Então a gente acaba usando papel com textura diferente, em lixas, miçanga, continha, linha diferente, tecido, e esse papel vai depois de uma máquina, termoforma, isso, que vai também com uma camada de plástico por cima e as texturas, e isso vai entrar num caderno depois. que é uma folha desse tipo, assim, um pouco mais fina do que isso, de plástico, que vai aqui em cima. Uma folha de PVC termocótico. Que vai entrar numa máquina para produzir vários cadernos. E esse caderno depois vai ser distribuído, né, pelo Benjamin Constant, uma coisa que vai assim, uma máquina quente, vai ser distribuído pelo Benjamin Constant para as cidades aí lá fora, né, o material de dar para o Brasil todo, né, então isso é uma coisa que a gente está bem animado também. Então, no início, nós pensamos em alguma coisa mais básica para eles, como explicar o que é o mistério, explicar o formato de uma estrela, que numa das visitas que nós fizemos lá, perguntaram para a gente se estrela tinha realmente ponto, qual era o formato de uma estrela. E a partir dali que a gente viu, não, tem alguma coisa errada acontecendo, a gente tem que ensinar a coisa certa aqui. Aí nós começamos a montar o material para explicar como é que era uma constelação, a experiência de uma constelação com a aglomerar, a escala de distância das estrelas de uma constelação. E nós fomos usando isso como material bem básico mesmo, porque, como ela falou, nós não sabemos manuziar muito bem materiais mais avançados, e aí nós utilizamos o isopor. No final, estávamos descobrindo que não dá tão certo trabalhar com o isopor dessa forma, mas aí, conforme o tempo vai passando, a gente foi aprimorando as coisas. É, agora a gente já participou de alguns workshops, a gente está começando a aprender mais, né, e também com essa proximidade, né, com o que foi facilitada por esse convênio, a gente pode, a qualquer momento, falar com o pessoal da produção de material didático, né, que é super acessível, e eles ensinaram a gente, então a gente tem aqui a caixinha com várias coisas, assim, lixo, barbante, coisas que você nem imagina, e a cabeçanga, bolinha, esse, ele desenvolveu uma coisa com barbante, mas você trouxe, não? Não, trouxe, faz isso da lua. Mas é uma coisa de louco, que não dá pra usar, pra fazer muito assim, não dá, que é um trabalho insano, mas enfim, a gente está ainda aprendendo, né? Agora a ideia é, com aquela lua a gente levou, testou, foi super aprovado, os meninos ficaram, eu fiquei super emocionada, né, a gente fica super emocionado, e a gente colocou a lua e colocou uma música, pra dar a sensação de que estava, uma música que chama até a luz da lua, né, é uma sonata, e eles adoraram, ai, a lua é assim, o que é isso? A gente preocupado em montar a lua, marcando os lugares onde as crateras estão, eles não sabiam o que era uma cratera. Então começa daí, né? O que é uma cratera, a gente, um, é, enfim, eu acho que isso, essa, essa ideia da lua foi positiva, né, e todo mundo, né, os meninos queriam levar pra casa, abraçar. O que foi que nenhum deles ainda tinha, nenhum deles tiveram contato com uma lua em 3D hoje. É. Foi a primeira vez que eles sentiram como é, né, o que é? Ah, é redonda, a lua também, ah, é redonda, ah, isso é o que, ah, mar, tem água, não tem água, então foi bem legal, né, mas assim, o que a gente, eu fiquei chocada, né, que eu já imaginava que eles não sabiam que, enfim, não imaginava que não sabiam que era redonda, mas cratera, não sabia o que era uma cratera. Aí até deu ideia, tô com ideia de fazer agora uma oficina, que lá no IBC eles têm material de cerâmica e fazer oficina de cratera, porque aí eles mesmos podem mexer e fazer as crateras, enfim, a gente pode falar um pouquinho. Bom, e teve alguma dificuldade, assim, no trabalho com deficientes visuais? Então, como a gente tava falando, né, eles, trabalhar com pessoas cegas e baixa visão, a dificuldade é nula, não existe, porque eles são muito carentes de tudo, né, principalmente na área de astronomia, que é uma área que tem apelo pra todo mundo, tá, então eles adoram tudo que a gente leva e pedem mais, né, pedindo pra gente fazer o sol, pedindo pra gente fazer outra revista, uma lua que dê pra pisar, aí outras pediram lua em chaveirinho pra levar pra casa, eu até tô pensando nessa possibilidade, como fazer umas lua em chaveirinho pra distribuir lá pra eles. Mas, é, com eles não tem, a dificuldade é zero, eles são super receptivos, é, o problema é dentro da universidade mesmo, que eu tentei, é, convênio com a Belas Artes e foi, não conseguia, foi desastroso, agora recentemente com a arquitetura, desastroso, então o problema mesmo é aqui, os nossos pares da universidade, mas vai, isso vai mudar, isso vai mudar, eu espero. Quando eu iniciei o projeto tinha só a Raíssa, ela encaminhou e eu comecei a trabalhar com a Silvia e foi passando pra poder apresentar o projeto, qual era as intenções dele e eu estudei bastante essa parte de o que era realmente necessário pra eu fazer o projeto. material que é de baixo custo, pra fácil reprodução, montar as matrizes na máquina de termoformagem, como a Silvia falou, e também procurei algumas coisas pra poder incrementar como fonte de baixa visão, tem uma fonte especial, aí fontes, e, é, foi mais ou menos isso que eu apresentei na... Você bordou? Ah, sim, verdade, 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 também fiz um... um bordado que explicitava como seria a constelação de Órion com e sem poluição luminosa, daí, é, eu fiz umas contas, umas miçangas grandes pra poder representar as estrelas que brilhavam mais, e quando tá com a poluição luminosa bem como se estivesse na cidade grande, ou com o ar matrúmido, num lugar muito baixo, as estrelas que antes eram grandes, eu representei elas com miçangas bem pequenininhas, aí ficou um trabalho bem legal. É. Eu faço por mais das partes manuais, de fazer o material, mas eu fui... Muito importante. Sim. Mas, na única visita que eu fui lá no instituto, é você, na gente, você vê que o trabalho que você tá fazendo, é, dar resultado, a pessoa sente o seu trabalho e ela se emociona, e você acaba se emocionando juntos. Porque... Eu não sei de que a gente, mas é uma situação muito boa. Eu fico com ela na turma de sexta-feira da terça-feira, e nós fechamos com o pessoal, as crianças adoravam o material. Não teve nenhuma que reclamou, todas elas estavam bem contentes com o material, e teve algumas falando sobre ser cientista, aquilo deixou a gente muito feliz com o resultado do nosso trabalho. É. Pra mim, foi uma experiência bem diferente, que é como ela disse sobre o curso, e eu acho que é super importante a gente pensar em que o projeto de extensão tem essa finalidade. Eu acho que a gente aprende muito com os outros, então, assim, isso foi um ganho, pra mim, fundamental, pra minha formação, pra profissional que eu quero ser. Era uma área que eu sempre tive muito interesse, assim, não pra trabalhar com, mas eu sempre gostei da astronomia, e desde o primeiro período, muitos professores meus já sabiam, então, até hoje, eles falam, cara, que incrível, porque o destino parece que foi se desenrolando e você conseguiu entrar no projeto, que eu não tinha ideia de que, né, existia na época, ele já existia antes, mas aquela faculdade que eu já achei também. Tem sido uma experiência ótima, assim, eu acho que o trabalho de inclusão, tanto de acessibilidade cultural, que era o que a gente tinha começado, como de inclusão, são várias que eu tenho muito interesse, e que é isso, assim, quando a gente foi lá com as crianças e os adolescentes pra testar, eu fui percebendo um pouco do que a minha profissão faz também, que participar da vida, junto com o que vocês fazem, que é muito incrível. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, e também ficar de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima!